E a inclusão social de pessoas com deficiência foi um dos temas do 28º Encontro das APAES, realizado em São Mateus. A gente vai pra lá saber as informações com o J. Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, Cláudio. Apesar de tantos debates, ainda há resistência de alguns setores, principalmente em relação à contratação de pessoas com deficiência. Durante o encontro, a APAES de São Mateus realizou uma carreata em alguns pontos da cidade para chamar a atenção da sociedade e recebeu visitantes de outros municípios para discutir o tema que faz parte da campanha nacional. Tema a nível nacional, já que a campanha é nacional, é a nossa história, quem somos e o que fazemos. O objetivo é que a sociedade tenha um olhar mais inclusivo para as pessoas com deficiência, e essa inclusão diz respeito à acessibilidade, tanto em deslocamentos, quanto acessibilidade também ao mercado de trabalho, acessibilidade enquanto gente na sociedade como um todo. E o intuito dessa campanha é conscientização. O tema máximo é conscientizar, porque cada vez que vai se falando, você vai diminuindo a resistência. De acordo com o presidente, foi realizada uma reunião com empresas da região para discutir projetos de inserção de alunos no mercado de trabalho. Foi traçada a estratégia, que é um projeto que nasceu aí da APAI, para conscientizar as empresas como um todo que a pessoa com deficiência, na maioria das vezes, ela não precisa de caridade, ela precisa de oportunidade. E quando se aparece essa oportunidade, a gente tem algumas gratas surpresas. Então, nós temos alunos da APAI que estão cursando engenharia no IFES. Então, assim, a deficiência não impede a pessoa de crescer, de evoluir. Claro, vai depender muito do tipo e da magnitude dessa deficiência. Mas, de maneira geral, assim como temos deficientes totalmente dependentes, temos deficientes que a deficiência não o torna um inválido. Para a diretora da entidade, a APAI tem feito um trabalho contínuo junto com a população, com o objetivo de promover um ambiente mais harmonioso, por meio da democratização dos espaços e serviços. Um dos nossos desafios é justamente isso, né? Como o presidente já falou, a dificuldade que as pessoas têm de perceber as pessoas com deficiência pela sua potencialidade e não pelas suas limitações. A APAI tem feito um trabalho grandioso em relação a isso. Hoje, como o Marcondes mencionou, tem um trabalho de inclusão digital, né? Que tem lá a sala de informática. E esses meninos são preparados para o mercado de trabalho. Ainda de acordo com a diretora, um dos motivos de alegria para a entidade é o sucesso de um aluno que hoje cursa engenharia no IFES. Nós temos um menino, né? Que está no IFES, ele faz engenharia mecânica, né? E esse é grandioso. Até porque ele tem umas limitações maiores, que são as limitações físicas, né? Ele tem dificuldade também na linguagem, mas a instituição também, né? A universidade fez toda uma adaptação para ele, com professores, com alguém para auxiliar nas atividades. Enfim, ele está indo embora, daqui a pouco vai terminar o curso. E é isso aí. Para o ex-presidente da APAI, e hoje colaborador da entidade, é importante a sociedade ter um olhar inclusivo para os portadores de deficiência. O que falta na sociedade é justamente esse olhar. Muitas pessoas pensam que só o poder público e que as grandes empresas é quem pode ajudar. Eu, quando eu cheguei em São Mateus, eu estou aposentado, Eu procurei o lado dos velhinhos e, por um motivo, não me adaptei. Aí, procurei a APAI. Logo em seguida, eu fui presenteado com um neto especial. Mas eu sempre digo, as pessoas que vão à APAI, se porventura você, de um certo modo, não se adaptar, existe o lado dos velhinhos, existem muitas entidades que precisam dessa população. Então, vamos lá.